Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é William, sou artista orientador de contrabaixo nas oficinas culturais da Fundac e vamos para mais uma aula. E hoje vamos fazer os exercícios sobre leitura rítmica. Então pessoal, lembrem da última aula que tivemos sobre unidade de tempo e unidade de compasso? Então na leitura rítmica, no começo agora, vamos começar utilizando a fórmula de compasso 4x4. Então nesse momento vão aparecer as figuras. A semínima, que é uma nota por tempo. Então se tiver 4 lá no compasso 4x4, vamos tocar uma semínima por tempo. Então precisamos de 4 semínimas para preencher um compasso. Vai aparecer também a mínima, que ela tem a unidade de tempo com o valor de 2. Então vamos precisar de duas mínimas para preencher um compasso. E também a semibreve. E lembrem que ela é a maior unidade de tempo de todas. Então no compasso 4x4, só vamos precisar de uma semibreve para preencher esse espaço. Isso quer dizer que vamos tocá-la no tempo 1 e ela vai percorrer todo o percurso dos 4 tempos. Preenchendo esses 4 tempos com um toque só. E a leitura rítmica é um assunto que eu gosto bastante e que vai ajudar muito vocês aí na música. Então pessoal, primeiro eu vou deixar o exercício com o áudio para vocês perceberem como vai ser. Música Música Então vocês viram como é executado essas notas aí. Então nesse primeiro momento da leitura rítmica, não vamos utilizar o instrumento. E esse exercício pode ficar tranquilo que não precisa se preocupar com a afinação. A ideia dele é entender a divisão rítmica, tá? E como vamos cantar essas notas então? Nós podemos utilizar a palavra tá, daga ou outra forma de expressar o som que vocês preferirem, que for mais fácil para vocês. Eu geralmente gosto de usar o tá. Primeiro vamos analisar o exercício 1. No compasso número 1, vemos uma semibreve. No compasso número 3, observem que temos uma pausa de semibreve. No compasso número 4, temos 4 semínimas. No compasso número 5, outra semibreve. No compasso número 6, temos uma mínima e uma pausa de mínima. No compasso número 7, temos duas semínimas e uma mínima. E por último, no compasso número 8, observem que temos uma semínima, uma pausa de semínima, outra semínima e outra pausa de semínima. E reparem que sempre antes de começar a leitura, vamos ter uma contagem até 4. Então pessoal, agora eu vou fazer a leitura da partitura, da leitura rítmica, com o áudio para vocês observarem. 1, 2, 3, 4... E agora que vocês viram como faz o exercício, eu vou deixar o áudio com a imagem e vocês vão repetir o exercício. Mas se ficar dúvida, voltem o vídeo. E caso continue a dúvida, não esqueçam de me mandar mensagem, tá? Que eu vou esclarecer tudo o que vocês quiserem. Então vamos ao áudio e a imagem do exercício 1. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos ao exercício número 2. 1, 2, 3, 4. Pausa. 2, 3, 4. Pausa. Pausa. Agora eu vou deixar o exercício com o áudio e a imagem para vocês praticarem. 1, 2, 3, 4. Agora vamos ao exercício número 3. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou deixar o exercício número 3. Com a imagem e o áudio para vocês praticarem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora vamos ao exercício número 4. 1, 2, 3, 4. E agora vou deixar o exercício número 4. com a imagem e o áudio para vocês praticarem. E agora vamos ao exercício número 4. 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 Então pessoal, por hoje é isso Qualquer dúvida, não esqueçam de me mandar mensagem Beleza? Valeu!